Olá, eu sou a Nathara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Neste mês de março, vem chovendo de forma frequente e com volumes expressivos sobre o centro-sul do Brasil. Isso tem provocado volumes acima do que é normal para a época do ano em grande parte do Paraná, inclusive sobre as áreas de abrangência da Cocari. E o excesso de umidade tem dificultado as atividades no campo, especialmente atividades de colheita e também instalação do milho segundo a safra. No decorrer dos próximos períodos, a tendência é de diminuição das chuvas. É normal para esta época do ano que a chuva comece a reduzir, mas teremos também uma mudança de padrão na distribuição da chuva sobre o Brasil. Os maiores acumulados, a maior concentração de umidade deve ocorrer entre o centro e norte do país, enquanto nas áreas mais ao sul do Brasil a chuva deve reduzir, deve se tornar mais espaçadas. Isso já começa a ser observado a partir das próximas semanas, no decorrer desta segunda quinzena do mês de março. Agora, nos próximos cinco dias, a gente observa que tem sinais de chuva aqui sobre grande parte do sul do Brasil, maiores acumulados concentrados sobre o meio oeste da região, inclusive sobre o oeste do Paraná. Mas as áreas mais a leste e norte devem registrar chuvas bem mais isoladas, alternadas com períodos de melhoria. E no período de 22 a 28 do mês de março, teremos a passagem de uma nova frente ao frio pelo sul do Brasil. Mas esse sistema deve justamente atuar sobre o Rio Grande do Sul de forma mais intensa. O estado, que está em situação crítica por causa da estiagem, deve receber volumes mais expressivos de água. Enquanto entre Santa Catarina e Paraná, o sistema não deve ser tão efetivo. A frente ao frio deve avançar de forma mais oceânica, deve se afastar rapidamente, e não deve trazer chuvas tão significativas, principalmente aqui para as áreas mais ao leste e norte, incluindo as regiões de abrangência da Cocari. Quanto às temperaturas, os próximos períodos serão marcados ainda por temperaturas amenas. Enquanto o calor predomina sobre o extremo sul do país, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Argentina e também sobre o Paraguai, aqui em áreas do Paraná e de Santa Catarina, a gente observa uma predominância de temperaturas mais amenas ao longo dos próximos dez dias. Vamos acompanhar agora as previsões pontuais para a região dos campos gerais. Tem previsão para episódios um pouco mais fortes de chuva agora, nos próximos três dias, mas a chuva vai reduzindo gradualmente no decorrer da segunda metade da semana, e as temperaturas ficarão mais elevadas. Teremos uma janela de tempo mais seco e temperaturas mais elevadas aqui depois do dia 16 de março. A chuva deve retornar depois do dia 20, mas de forma muito isolada e com baixo acumulado. Então, nesse período aqui, as atividades no campo devem ser beneficiadas. Depois do dia 26 de março, tem sinal de uma chuva um pouco mais moderada, mas ainda assim não deve ser uma chuva duradoura. Na região do Paraná Alto, a mesma condição. A gente observa chuvas um pouco mais significativas agora, nesses próximos dias, especialmente agora até a metade da semana. Na segunda metade da semana, a chuva reduz gradualmente, a temperatura se eleva. E depois do dia 20 de março, tem previsão apenas para episódios bem isolados e com baixos acumulados de chuva. Na região do Paraná Baixo também, uma situação de chuvas um pouco mais volumosas a curto prazo. A chuva deve reduzir na segunda quinzena do mês de março. E depois teremos um episódio um pouco mais significativo, depois do dia 26 de março, mas também não é uma chuva persistente e as temperaturas vão continuar um pouco mais elevadas no final do mês. A tendência é que a chuva diminua ainda mais no decorrer do mês de abril. Não tem previsão para corte das chuvas, mas os episódios devem ocorrer de forma mais isolada e alternados com períodos maiores de tempo seco, que vão favorecer também o início da colheita do café. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Fiquem ligados nos próximos boletins para novas atualizações. Até mais!